salve salve galerinha beleza beleza quem fala aqui é o Jair José Pereira moro aqui na cidade de Lausanne na Suíça e faço vídeos aqui da Suíça e da Europa para mostrarem para vocês conhecer um pouco da cidade conhecer um pouco da Europa conhecer um pouquinho desse país aí tá bom vou falar um pouquinho para vocês no vídeo me apresentei já para quem não me conhece e quero agradecer de coração aí o pessoal que tá curtindo os vídeos nos canais e no canal e na playlist aí a galera aí que tá curtindo especialmente os que curtiram o vídeo passado né o Ricardo Cruz o Alexandre Belchior Cristiano Alves um abraço Cristiano tudo de bom Betânia Melo o Wagner Sansão eh Motoguel Papa Légua Cássica lá do Rio Grande do Sul Fabinho da Gil um abraço também o Clíudas Brorlenese filho pessoal que tem esse pseudônimo aí que curte o canal Carlos Almeida Maca Louco Silva Cássica lá do Rio Grande do Sul um abraço Rui Mar Martins de Fall BR também curtiu Vitor Costa Cristiano Sander Duarte Raway Rider Raway Rider Motovlog também curtiu Galera aí tá tá gostando dos vídeos paisagem aí então vamos mostrar mais um pouco aí Liliane Oliveira Mário Pedro Marquete Cristiano dos Santos ou vou dizer o nome de alguns aí Sérgio Routes eh Valdir BR Francisco Carlos Gilzara Verusque também curtiu Gustavo Silva e o Vando do Recife Paulo Gouvella Miniaturas José Inácio também Luiz Henrique Emiliano Paulo Félix que já é da casa aí que é a tartaruga e Soraya Silva o Biratão Pimentel Matilde Paiva Omar Medeiros Lucy Alves Silva também curtiu o Ferreira Lima aí perguntou pra mim aí só uma pergunta se eu já tive em lá o eu já tive sim tá aí os vídeos aí no canal aí no playlist aí a Luciana Fernandes Wagner Sansão Ronaldo Henrique Ronaldo Henrique Hugo Tavares de Carvalho José Cícero Santos um abraço tudo de bom galera pessoal que tá curtindo aí bastante o vídeo é tô fazendo esses vídeos aí dessa playlist aí Láuter Bruni morri quem quer conhecer melhor acompanhar os vídeos aí vão na playlist aí vai tá mostrar todas as especificações dos lugares aí do vídeo aí que eu tô fazendo aí para vocês terem uma ideia aí e se localizar olha que igreja legal lá em cima lá fazer lá eu amo essas igrejas tem tanta igreja nesses desertos olha só cada curva que vocês verem ó tudo enfeitadinho esses vasos aí são de flores são símbolos é um dos símbolos da Suíça é um gerânio olha cada curva bonita e se você olhar lá no outro lado vocês vão ver o chalé são verdadeiro chalé suíço isso isso aqui no inverno fica coisa mais linda do mundo gente olha como esse verão tá quente não tem uma nevezinha nos picos lá o normalmente ano passado eu passei aqui tinha tinha neve ainda verão muito quente galera não tem muito o que falar é mais é para vocês verem a paisagem curtir para vocês se localizarem é no google quem quiser procurar alguma coisa a gente tá no cantão do valet se escreve valais mas se em francês se lê valet porque o a e o i é é em francês então se fala valet e não se pronuncia a última sílaba escreva valais mas se lê valet e é cantão de valet tem que fazer o biquinho que é o d e o u que o u em francês é u então é cantão de valet eu acho que é um dos únicos cantões que você fala cantão de valet o resto é tudo cantão de genebra de que é o ene de friburgo etc ele faz divisa aí com a itália também deu as montanhas aí pra cima e quis você cruzar reta e você vai não tem é muito alto sem galera apesar que não é a parte mais alta da suíça né o mas são alpes aqui da do cantão do valet eu já tive no outro lado é fazendo o vídeo onde eu fui no lac liason a gente vai é praticamente nessa mesma altitude só que é no 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 outro lado no caso do outro lado do que né jair no outro lado tem a autoestrada seria no outro lado da autoestrada que a gente sobe ali por égli tem um castelo de égli também uma região que faz bastante vinho e sobe lá em cima agora me deu um sobe lá em cima né lá embaixo não vai ser se eu tentar lembrar ali o nome do 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 lugar lá aqui embaixo vocês vão ver tem no cantão do valet também cidades importantíssima que martini é sion que é a capital e né desse cantão do valet o cantão que a gente tá nesse momento vocês notaram que tem alguns espelhos na em alguns determinados pontos aí que é pra pessoa poder sair com o carro às vezes de algum local que tem alguns espelhos na em alguns determinados pontos aí que é pra pessoa poder sair com o carro às vezes de algum local que tem alguns espelhos no que não tem uma visão boa então eles colocam alguns espelhos em esquina aqueles espelhos meio concavo é convexo convexo concavos e convexos já lembrei até da música do roberto carlos lá como que é o nome daquela música lá concavos e convexos é eu lembro olha só que legal gente só esse chalho é feito com essas madeira aí você me pergunta poxa mas não é frio isso aí não gente isso aí é decorativo essa madeira elas são muito muito espessa são feita com a proteção muito grande com espuma é isopor pra isolar o frio porque isso aí no inverno fica metro de neve então essas casas elas são super preparada pra isso além do mais elas todas tem aquecimento de água aquecimento interno pra poder suportar o forte inverno esses estalhados são tudo reforçado pra suportar o peso da neve com algumas quebra de neve né pra não escorregar e não cair em cima das pessoas e são construções aí já preparada para o clima de inverno fortíssimo que tem nessa altura aqui é normalmente a parte de baixo sempre termina o inverno primeiro né já vai estar sol tudo e aqui nessa área é que é mais alto naturalmente vai estar sempre com mais neve e bem mais alto esses ranchinhos aí isso é uma vez pra guardar alguma indícia deles aí alguns coisa de rebanho essas coisas bom pelo menos é o que eu deduzo né algumas casinhas bem pequenininha aí pra eles guardar alguma ferramenta alguma coisa deles aí fazer é trabalho aí na montanha nos pastos essas coisas é uma estrada estreita porém muito bonita a vista daqui de cima você consegue ver é pena que tem poucos mirantes assim pra você parar e apreciar e ver a com binóculos tirar foto mas de vez em quando a gente acha algum lugarzinho olha pra vocês então é uma vila tá aí ó se vira a placa ali é muito bacana eles fazem é decoração de vaso na janela é é o estilo do suíço a bandeira suíça ali e no meio aí tem bastante italiano alemão também portugueses que moram várias nacionalidades mas é a maioria é são suíços mesmo que moram nessas regiões aí mais afastada e antigas olha como fica bonito disposto no meio desses pastos né essas casinhas de chalé essa placa de de sinalização de trânsito bem orientado isso aqui no inverno é muito 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 cheio de neve passa a casa o limpa neve nas pistas mas mesmo assim se você tiver transitando pode tá caindo neve de você tem que tá com o carro 4x4 acorrentado porque olha só a curva tem que tá sempre preparado pra esse tipo de 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 clima né quem mora nessas alturas eles já são acostumados mesmo assim é perigoso e é gostoso no inverno tem a beleza do inverno também que você pode vir nesses restaurantes comer umas fondue tomar uns vinhos quente é muito queijo o fondue é aquele queijo derretido né que você passa um pãozinho uma baguete uma batata e passa um queijinho derretido assim e come ó se viram a estaçãozinha aqui passa o rio rodano é o rio roni ele corta aí praticamente quase toda a suíça e tem passa lá no lago de o lago alemã o único o único lago que ele é totalmente suíço é o lago de nechatel pra quem não sabia que ele não sai da suíça ele é um lago 100% suíço eu tenho um vídeo aí que depois mais pra frente eu vou postar pra vocês é que eu tô lá no alto e é um lago suíço a suíça aí possui mais de mil e trezentos e poucos lagos aí se eu não me engano é mil e trezentos e trinta e alguma coisa é você não fica distante mais de vinte quilômetros um lago do outro ela já falei isso em vídeos anteriores então se tiver um lago aqui mais longe que você vai estar de outro lago é vinte quilômetros tem muitos lagos muitos lagos nas montanhas lagos alpinos e todos são muito bonitos e tem paisagens bonitos essa cidade aqui ela é muito turística porque tem muito lugar aí que o pessoal pratica esportes de inverno olha os caminhão aí pra vocês verem isso é tudo material que é usado olha aí ó material usado pra época da neve são caminhões tudo trucado preparado é bem subido é bem forte aqui tem obra aí o pessoal tá mexendo e são tudo material que é guardado aí na época da neve esses caminhões esses carros eles se eles se detenhoram muito por causa do sal né que eles passam sal na neve pra derreter a neve com mais rapidez e acaba às vezes acabando com a lataria dos carros tem que lavar com água fria e não com água quente olha pra vocês verem aqui que hotel bonito mas eu vou entrar aqui ó a esquerda quero que vocês reparem aqui tem um ponto de ônibus e ali na frente na direita quando eu virar aqui pra esquerda vocês vão ver um hotel belíssimo ali eu já tomei um chocolate quente no inverno foi ano passado e como eu afundi também é muito bom e um lugar muito bonito aqui ó olha só o pessoal olha como tá de flor ali lindo 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 é muito bonito aqui essas construções antigas são paredes grossas isolado para o inverno é característica daqui dos alpes da suíça não parece mas são lugares bastante altos né em relação ao nível do mar e no inverno isso aí fica praticamente deserto assim de de tudo porque é muito difícil acesso embora tenha as estradas eles passam o a máquina de tirar neve passa o sal mas é um é um branco só só vem neve 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 e essas árvores mais altos e a maioria morre né por causa do inverno agora a visão que você vê aqui de cima é gente é fantástico eu queria poder passar para vocês é um pouquinho assim de do que eu sinto e eu sentia a primeira vez de vim nesses lugares eu me encanto cada vez que eu passo nesse lugar olha esses guindastes estão vendo aí negócio de construção usa muito isso só usa isso para fazer construção aqui na suíça praticamente tudo que é obra utiliza aquele tipo de guindaste ali é muito prático para eles aqui para que saco de cimento qualquer coisa é construção é utilizado por ali eles preservam muito pela pouco barulho pouco movimentação de coisa em construção na verdade a suíça ela respeita muito muito mesmo o direito do próximo barulho é qualquer coisa que vá ofender a sua integridade o seu sossego sua paz eles brigam muito por isso e é muito respeitado em todos os lugares tanto que dependendo até condomínios que você mora partir das 10 da noite já pode nem dar uma descarga no banheiro tomar um banho fazer barulho essas coisas porque você vai perturbar outras pessoas claro que isso varia de um lugar para outro de um cantão para outro do condomínio para outro é uma série de 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 itens e coisas é como você fala é cada cantão tem sua suas regras então às vezes tem outras pessoas outros amigos aí também que fazem vídeo aqui da suíça de outros cantões às vezes acabam confundindo ah mas não é assim às vezes no cantão dele não é mas aqui às vezes é e nem sempre também a gente sabe tudo né às vezes dá umas errada aí peço perdão e se a pessoa tiver alguma informação melhor em vez de criticar ficar falando bobagem coloca no vídeo ou na descrição no comentário fala jair não era assim assim é sensacional vai ajudar muito tá bom quero agradecer e todo mundo que tá sempre assistindo embora se eles os vídeos meio de paisagem que não tem muito assim é desgraça mulher pelada é sofrimento dor sangue tiro então às vezes tem gente que prefere ver mais uma paisagem assim de que ver esse tipo de vídeo de desgraça que eu acho que a gente vê as coisas boas acaba sonhando coisa boa criando coisas boas para a gente para mente da gente para o universo da gente quando você começa a ver muita coisa ruim muita desgraça isso de uma forma de outro universo passa para você uma energia ruim passa uma negatividade para você e acaba parece que fica tudo tão ruim para você durante o dia então às vezes você tem que acordar de amanhã começar a ver coisas boas pensar coisas boas por pior que seja ela acreditar em tudo que você é imagina de bom que isso pode acontecer aí você vê a suíça o que que eu tenho a ver com isso gente eu nunca imaginava estava aqui para mim suíça suécia era tudo a mesma coisa para mim era um suíça era tipo que Antártica era só gelo era só lembrava de chocolate e também lembrava de canivete não fazia nem ideia de como que era e agora a gente vê que é uma coisa bem diferente uma estrutura totalmente diferente daquilo que a gente pensava e eu agradeço todo mundo quero que vocês ajudem aí comentando perguntando que amanhã quando eu postar outro e todo dia tô postando o vídeo amanhã quando eu postar outro vídeo falar o nome de quem comentou aí de novo tá bom eu tô fazendo a gravação pós o vídeo para fazer uma gravação melhor em cima com a voz porque no dia a gente está dirigindo tem que estar muito tenso conversando com outras pessoas falando outras coisas e acaba ficando um sem assunto e estraga até o passeio então prefiro fazer essa gravação após que é melhor e fica mais interessante alguma coisa falar com vocês valeu galera obrigado aí todo mundo que está curtindo e não esquece dá um joinha e não custa em ao joinha comenta a gente sair do oculto aí do youtube nessa imensidão do youtube aparecer e fica em cima dos nos topo aí tá bom amanhã vou falar aqui com quem comentar aí qualquer coisa vou falar o nome amanhã no outro vídeo